Rodrigo Pessoa 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 Boca Azul Vai ser mais um sucesso Puxa esse fogo, meu sofolê Esse é a sequência forrozeira Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o que antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o que antigamente O palco era um ameijo, o salão era um terreiro Poeira levantando, o Zé o sanfoneiro O palco era um ameijo, o salão era um terreiro Poeira levantando, o Zé o sanfoneiro Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só vem no interior Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só vem no interior Taca o dedo, Zé, sei que o forró Forró de cabra macho só vem no interior Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só vem no interior Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o que antigamente Eu vou fazer forró igual o que antigamente O palco era um ameijo, o salão era um terreiro Poeira levantando, o Zé o sanfoneiro O palco era um ameijo, o salão era um terreiro Poeira levantando, o Zé o sanfoneiro Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só vem no interior Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só vem no interior E tá com dedo, Zé, eu sei que o forró mudou Forró de cabra macho só vem no interior Tá com dedo, Zé, eu sei que o forró mudou Forró de cabra macho só vem no interior Oxe, batada de forró no meio do mundo, seu menino Isso é a sequência forrozeira Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Uai, eu subo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, o coração chama Oh, beijo pra mim, beijo pra mim, beijo pra mim, beijo pra mim Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, mas eu gosto e adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas eu gosto, mas fico correndo atrás Eu subo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, o coração chama Oh, beijo pra mim, beijo pra mim, beijo pra mim Oh, beijo pra mim, beijo pra mim, beijo pra mim Não vou te obrigar Ah, beijo pra mim, beijo pra mim, beijo pra mim Cada um fosse o futuro final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Terminar, cada um fosse o futuro final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Bora, Gachão, Silvão! Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você, não tá bom pra mim E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida E melhor terminar, cada um fosse o futuro final Às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um fosse o futuro final Às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Bora, Gachão, Sérgio, Sônia, Sônia A Gachão, 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 Sônia Forró do Mix Estouro em Paredocine RTV Divulgações, a maquina da mídia RS Divulgações, tá comigo Em nome de Ressians Bar Meu parceiro Nildo Meu parceiro Luiz Tamo junto e misturado Top ponte açaí Top motos Kaysara Beltecone, tá comigo FL Motos Churrascaria Kaysara, tá comigo Churrascaria, povo certo Loja Sertaneja Equipe Os Polêmicos Equipe Abre Fechabá Equipe Elites do Alco Equipe Os Caiporinhas Equipe Os Indecentes Polo Polêmico, tá comigo Paredinha RC Paredinha Amigos da Farra Padaria Cavalcante Padaria Irmão Tussis, tá comigo IS Divulgações Tec Jardas Mercadinho São Francisco Barbe Show, tá comigo Barbearia Original de Kaysara Kaysara Céu Esmalte Fortalecedor, tá comigo Eito Paredão Toca em Paredão G Equipe Mauriçom Aliançã Totonho Estorimino Bom Equipe Paz e Filho Equipe Coração de Raqueiro Equipe Filhos do Mato Tá comigo Equipe JHC Equipe Só na Manhã Tá comigo Bora o seco do boi Bora o seco do boi Bora meu parceiro Crispim Vieira Atrevida presente Tá comigo Importa esses candidatos Tá comigo Júnior Martins Ben Iber Club Rocha e Vino Bom Estilo K Deposto Avenida Tá comigo Outro safadinho Bora o Romares Toma aí menino Coate Club Meu patrão Arambis Tá comigo Patrick Moreira Antigo Divulgações É canto do saci Bora meu parceiro Pincel Conto Vigarista Bora Charles Paredinho Chacuinhas Variedades JC Produtos de limpeza Bora meu parceiro Júnior Tá aí Na divulgação Bora meu parceiro Domião Bora o Sebasti Bora o Sebasti Isso É forró do mix Chama o Matheus Do acordeão Chama o Menino Bom Bora o Sebasti O Brasil Com pressão Tchau 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 Tchau